Música Música Chorri a sua dona de chão Vem aqui Que agora eu tô mandando O meu chão Chorri a sua dona de chão Quero ouvir você Fique 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 Vem aqui, que agora eu tô mandando ver meu cachorri na sua dona Vem aqui, que agora eu tô mandando ver meu cachorri na sua dona Vem aqui, que agora eu tô mandando ver meu cachorri na sua dona Vem aqui, que agora eu tô mandando ver meu cachorri na sua dona Vem aqui, que agora eu tô mandando o velho Cachorri na sua dona, tá chamando o pai Vem aqui, que agora eu tô mandando o velho Chorri na sua dona, tá chamando o pai Vem aqui, que agora eu tô mandando o velho Chorri na sua dona, tá chamando o pai Vem aqui, que agora eu tô mandando o velho Tô linda, tu adora, te adora Vai, vai, bicho, churro Pertado e calado Pichu, pichu, pô Pertado e calado